Olá, hoje o Comunidade na TV veio passear pela Aleia dos Palmeiras Imperiais do Jardim Botânico e é com esse cenário inspirador que começa o programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Eu sou Flávia Coen, seja muito bem-vindo. Bom, então vamos assistir agora as reportagens dessa edição. Terceira idade não significa não fazer nada, terceira idade não significa fazer só palavras cruzadas. O objetivo desse centro é dar informação para todos os mochileiros israelenses que vêm por aqui. Coach, eshet Coach para todos. Dona Renê Grossman tem 91 anos de muita vitalidade. Todos os dias ela arruma a cama, faz suas atividades matinais com alegria e vontade de viver. Essa disposição toda é fruto de um passado bem vivido a qual ela se orgulha e faz questão de recordar. Joguei vôleibol pelo Botafogo, vesti a camisa do Botafogo, campeão! Estou aqui aí. Há dois anos ela precisou se mudar para o Lar da União, no Rio Cumprido. E lá sente-se amparada. Tudo está na hora. Tem gente fazendo serviço para você. As enfermeiras, as empregadas, as moças, a administração. É a solução da vida atual aqui no Brasil. E a cada ano que passa, a comunidade judaica envelhece. 25% das pessoas estão acima dos 60 anos. É o que consta no último censo judaico divulgado este ano. Copacabana é o bairro com o maior número de judeus idosos no estado. Como envelhecer faz parte da vida, os médicos recomendam sempre manter um convívio social e viver cercado de amigos. Muitos judeus, quando chegam a essa etapa da vida, têm a felicidade de encontrar um local para recebê-los e dar todo o apoio que requer na cidade. No Rio, existem várias instituições judaicas dedicadas ao idoso. No Lar da União, tem uma grande área verde, refeitório, um centro de fisioterapia especializado e, claro, muita diversão para essa turminha. A sala de jogos fica cheia. Toda essa estrutura atrai novos moradores. E para atender esta demanda, o lar acabou de inaugurar uma ala com quartos modernos e adaptados para a terceira idade. Os lares precisam se modernizar. As pessoas que nos procuram têm novos desejos. São idosos, mas com novas vontades. Internet, quarto e sala, um espaço mais agradável, que pareça mais com a sua casa que ele atualmente habita. E esse é o desejo que a gente tentou transformar isso aqui nesse espaço, um espaço mais acolhedor. Levar a vida com bom humor foi a fórmula encontrada pelo casal Annelise e Harry Moses, casados há 70 anos. Eles moravam em Friburgo e resolveram se mudar para o Lar da União para ficar mais próximo dos filhos. O pessoal tem uma gentileza, uma delicadeza, mas fora de série, realmente. Todo mundo, os empregados, todo mundo não tem nada. A comida excelente, eu vou engordar aqui. Porque até sábado eu fui dona de casa, agora sou madame. Nos bairros de Ipanema e Jacarepaguá, também tem lares de assistência ao idoso, com estrutura e profissionais dedicadas. A Vitsu Rio e a Ana Amato Pioneiras realizam trabalhos voluntários nessas instituições, trazendo alegria e carinho para quem mais precisa. O Frói Farai na Tijuca se dedica a cuidar de pacientes com um grau de dependência maior. É quando uma ajuda singela faz toda a diferença. Há também lares voltados para pacientes com certas patologias, como a Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, a Paz. E o Rai, Residência Assistida Israelita para Pessoas com Transtornos Psíquicos. Pode-se dizer que toda essa rede de amparo é um reflexo da visão judaica sobre o cuidado e o respeito aos mais velhos. Uma pessoa idosa carrega muita sabedoria. E nós, somos o povo do livro, respeitamos muita sabedoria. Mas também queremos que aquele idoso poderia manter essa sabedoria e ter mais anos para poder passar para nós. O geriatra, doutor Davis Talblib, alerta que para envelhecer bem, é fundamental ter amigos. Quando você entra numa instituição de longa permanência para idosos, você tem não só companhia e passa a ter uma vida social, como também passa a ter atividades que ocupam o seu tempo e criam uma rotina de relacionamento. Terceiridade não significa não fazer nada. Terceiridade não significa fazer só palavras cruzadas. Terceiridade não significa que você está impossibilitada de fazer esporte. Você está impossibilitada de fazer esporte igual a uma pessoa que tem 20, 30 anos. Mas você pode sim estimular atividades físicas, desde que com orientação apropriada. E você deve ter vida social, deve sair de casa. Enfim, deve sempre procurar amizades novas. Não significa que se você perdeu as antigas, você não pode fazer novas amizades. É exatamente o que fazem essas senhoras que frequentam o evento Tardes Alegres no CIB. Toda semana elas se reencontram, batem papo e o mais importante, se divertem. A coisa mais importante da vida é gente. Gente ao teu redor. Por isso, a essa altura do campeonato, quando eu tenho oportunidade, eu me rodeio de gente. É bom para a saúde, bom para o nosso ego, para a cabeça. É muito bom. O CIB também oferece outras atividades para terceiridade, como a hora do chá, palestras, hidroginástica e também uma sala para concertos de música clássica. Viver com menos estresse e mais otimismo pode ser a fonte da longevidade. E como manda um antigo costume judaico, que todos vivam até os 120 anos.